pra acertar pra achar um véio de lã aqui né, de lagoa nova, não bora não, o vento leva a senhora, não bora a sandália não entrou no pé, bora que eu pegar aquela sacola pra cá, a escadinha aí pra você subir ó essa aqui só tem dois degraus, três batentes, é, e o batentezinho ali do, peraí, é porque essa não entrou não pegou o rapião, não dá já não voltar aí né, dá a marcha ré aí e voltar, as bolsas tá ali depois eu pego é a da minha, a da minha, aí a fazenda de Valência, é, beija, 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 oi, oi, eu caio problemo de lago bota uma ózinha, ó, oi, eu já vou aceitar, deixa eu pegar aquela bolsa pra cá Obrigado.